Não explica nada. Me ouve, Lúcia. Eu não quero ouvir. Lúcia, por favor, se não me fala nada, não deixa eu falar. Eu não quero confusão. Vamos embora, César. Hoje eu sou uma pessoa responsável. Você nunca foi irresponsável. Mas eu tentei. Você não pode negar que eu tentei. Nós... Nós poderíamos. Não, César. A Marta está esperando no hotel. Por que hoje de manhã você me perguntou se eu me lembrava que você era advogada? Não sei, César. Fiquei sem graça. Não sabia o que dizer na frente da sua mulher. Você também disse que ia embora com aquele pessoal. Eu vou. Eu não menti. Eu estou indo embora agora. Você ficou por minha causa. Não, não. Fiquei porque eu queria conhecer melhor a Salzburg. Eu... Eu até reservei um hotel. Para você eu guardei Um amor infinito Para você procurar No gosto do meu beijo Quando te arranho Te arranho de delícia Eu te amo Eu te amo muito, José Quando te xingo Com palavras obscenas Como jurasse As juras mais serenas Quando me vingo dos males que me fazem ser Com frases de maldade e veneno Sinto, meu amor Que o amor é isso Se eu guardei Um amor infinito Para você procurar Um lugar mais bonito Você ainda tem aquele anel? Para você eu sonhei O meu sonho de paz Para você me guardei Demais 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 Se você não voltar O que faço da vida É que me deu uma... Uma vontade Irresistível de te ver Ai, Henrique, pelo amor de Deus Para Para com isso Você pensa que eu sou o quê? Você pensa que eu não fico perturbada com você Falando comigo dessa maneira Me olhando do jeito que você me olha Como é que eu te olho? Não Para Não vem mais aqui, por favor Você é um homem casado Eu não quero Eu não quero acabar gostando de você Eu? Eu não tenho mais escolha Dime Por que me siento tan triste Triste Quando me acuerdo de ti Louca Queria retener-te A minha vida Aleluia 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 Sandria Aleluia Aleluia Sandra O que foi? Ai, gente Parece um sonho Não sonho Podemos começar? Claro, claro Estamos aqui reunidos Para celebrar A união de Alexandre Toledo E Sandra da Silva Pelo sagrado sacramento Do matrimônio É verdade, Marta Às vezes Eu tenho a impressão De que eu ouço você Me chamando É engraçado isso A gente se acostuma Com a voz da pessoa Com um timbre gostoso De voz Que a pessoa tem E isso não acontece Com você Outro velho hábito Não É que eu sinto falta E não é só da voz E não é só da voz Vamos, chegamos Essa menina está pesada Meu Deus Oh, não Que droga O que será? Já vai Oi? O que você vai fazer aqui? Você está de mudança Quem sabe eu posso te ajudar na arrumação Está sem luz? É só uma lâmpada que queimou Eu troco Eu não quero Vai embora, por favor Por que você está fazendo isso comigo? Vai embora, Henrique Vai embora Me deixa em paz Que eu tenho muita coisa para fazer Ai Sou da minha vida Não, Henrique Nós não vamos resolver um desencontro De uma vida inteira Em meia conversa Já é tarde Eu preciso ir embora Ô, Angela Você precisa entender Eu não preciso entender nada Tudo que eu tinha para entender Eu já entendi Agora é a sua vez Muito bem Então fala Não adianta falar Não com você Chega de falar Chega Pode deixar, Carlito Eu mesmo atendo Pois não, Dona Angela As rosas que a senhora recebeu Estão muito bonitas Belíssimas Pode ir Se precisar de mim Eu chamo Uau Tá linda Obrigada Achei muito romântico Você ter me mandado rosas Ao invés de me chamar No seu escritório Para confirmarmos o jantar É Só que antes Eu queria acertar Umas coisinhas com você Angela Para mim está tudo certo Eu sei muito bem O que significam rosas vermelhas É melhor você ir embora Alexandra Olha Vamos evitar problemas Para nós dois Não vou sair, Luiz Isso é ridículo A Marta já veio falar comigo Eu já passei aquele vexame Todo com a Sandra Hoje foi a Marta Amanhã vai ser o César Para com isso, Lúcia Eu já tive uma conversa Com meu pai hoje Tá vendo? Tá vendo? Sobre mim, né? Eu falei, não disse? Eu não disse? Ele tá com ciúmes, a gente Que ciúmes? Eu não tenho nada a ver com você Escuta, Luiz Não, não escuto nada Eu não quero a sua família Metida na minha vida Nem eu Nem na sua e nem na minha Você não tá entendendo Vai embora, por favor Lúcia, deixa eu explicar Não, não explica nada Me ouve, Lúcia Eu não quero ouvir Lúcia, por favor Você não me fala nada Não deixa eu falar Eu não quero confusão Perto de mim A Shirley tem todo o direito De inventar a história Que ela quiser Porque ela não sabe O pai que ela tem Mas eu... Você o quê? O que você vai dizer? Que você me esqueceu? Que você não me procura Quando você acorda De manhã? Ou o que dói mais Quando você se deita? É isso que você vai me dizer? É isso? Eu só tenho uma coisa Pra dizer pra você Vá embora Por quê? Porque eu tenho medo de você Porque eu tenho medo de você Porque você é um monstro Porque você é um assassino Eu não vou ser uma pessoa cruel Eu não consigo parar de amar você Mas eu quero mais Lúcia Quando a minha situação legal tiver resolvida com a Sandra Quando tudo tiver certo Aí eu... Não fala Fala sim Sem pedido de casamento, Alexandre Lúcia Lúcia Eu só quero que você me diga uma palavra Sim ou não? Como? Não posso falar nada antes? Sim nenhum Pro legômeno Não Não? Mas por quê? Ai, Alexandre Primeiro que você já casou uma vez E o teu casamento acabou De uma maneira muito ruim Sim, mas acabou Acabou Mas você ficou muito magoado E depois Porque a nossa relação Não precisa de papel De juiz De nenhuma formalidade Ai, Chico Eu tô gostando tanto de você Tá sendo tão bom Tão novo Tão estimulante Eu não quero repetir os erros do passado Eu não quero ficar sonhando com um casamento Imaginando que uma relação pode durar a vida inteira Mas pode, Lúcia Algumas Mas pode não durar também Eu prefiro acreditar que nada é pra sempre Que nada é definitivo Sabe aquela história do Vinícius? Que é antiga Que todo mundo fala Que seja eterna enquanto dore É verdade Olha Eu te quero assim Eu me quero assim Eu quero a gente assim Livres um pro outro Tá bom Então eu vou reformular a questão Você quer ficar comigo pra sempre? Quero, quero, quero Muito, 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 muito Tchau Eu te adoro Fica assim, Chile Eu vou te mostrar uma coisa Me ajuda aqui Me dá a mão Agora me ajuda No três Um, dois Três Eu posso andar, Chile Não muito, mas eu posso Ai, Adriano Ai, Adriano Eu fiquei com tanto medo Eu demorei muito pra chegar até aqui Mas agora eu tô melhorando a cada dia E o que eu preciso agora É fisioterapia Ajuda E muito amor Você vai ficar bom Você vai ficar bom Eu sei disso E quem me vai entregar Suas emoções Quem me vai pedir Que nunca l'abandone Quem me tapará Esta noite Se as de frio Quem me vai curar O coração partido Quem llenará De primaveras O que você quer aqui, Sandra? Não precisa me tratar desse jeito O que você quer? Eu vim te agradecer Você é minha vida Vai dizer que você não tá louca pra me agarrar Você fala que eu tô sonhando, fala Eu podia te beliscar, mas eu vou fazer outra coisa Então? É um sonho, realmente É um sonho Aqui Olha o que tem aqui Aquela uva que você adora Me promete uma coisa Promete? Vai Fala Se algum dia você me ver Olhando pra qualquer outra mulher Você manda me internar? Não Mando você pra ela Olha aqui, doutor Alexandre Que fique bem claro uma coisa Que eu só aceitei o senhor de volta Porque você é doida por mim Só doidinha Vou ouvir Com você Con te Partirou Amém.